LALALALA É o teu DJ RN que te bota em busca É o teu DJ RN que te bota Здесь que mal Música Música LALALALA É o meu DJ do N que te bota para a pound Pukimov É o meu DJ do N que te bota para o Mata Pukimov もし vi từng Douglas wow senai like juli senti juli juli O que é isso?